E aí pessoal, aqui é o Leo e esse é um vídeo atualizado para falar para vocês quais aparelhos podem receber o Android M, o Android 6.0 ou o Android Marshmallow. Praticamente ele tem três nomes. Mas enfim, eu já trouxe um vídeo falando de quais aparelhos vão receber, ou melhor, quais aparelhos da Samsung vão receber o novo Android. Esses aparelhos já estão confirmados, foi a própria Samsung que confirmou. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, mas basicamente são os aparelhos top aí de linha, aparelhos lançados recentemente. Agora a respeito da Motorola. A Motorola é garantido que, por exemplo, o Moto X Play, o Moto X Style e o Moto G 2015, todos foram lançados esse ano, vão receber ainda esse ano o Android 6.0, assim como também o Moto Max 2015. Vão receber, todos vão receber o Android 6.0 ainda esse ano. Já a galera que veio antes, como o Moto E 2015 ou o Moto G 2014, vão receber somente lá em 2016, no começo do ano ou para o meio do ano. Isso a gente não sabe exatamente ainda, mas é mais ou menos essa data. Claro, também o Moto X 2014. Já a ASUS garante que o Android 6.0 Marshmallow vai chegar no começo do ano que vem para o Zenfone 2, Zenfone 5 e Zenfone 6. E claro, também os aparelhos irmãos aí do Zenfone 2, o Zenfone Selfie, o Zenfone Laser, tem um monte de Zenfone agora, também vão receber o Android 6.0. E é uma jogada esperta aí da ASUS, porque ela está mandando muito bem nos smartphones ultimamente e se atualizar os smartphones ainda, melhor, melhor ainda para ela, com certeza. Agora para a galera aí da Xiaomi, tá? Por enquanto a Xiaomi só tem um smartphone aqui no Brasil, infelizmente é uma marca muito boa, deveria trazer mais logo aí, mais aparelhos. Mas enfim, pelo que a galera está falando na internet, pelas notícias, por tudo que eu li, por enquanto, ou melhor, esse ano, ainda ela não vai atualizar o seu smartphone brasileiro, tá? É provável que chegue apenas no ano que vem, assim como a ASUS. Mas o ano que vem tá aí, já passa rapidinho. Então é isso, se você usa uma dessas marcas e o seu aparelho não foi citado, comente aí embaixo, é normal, tem muitas marcas que tem diversos, diversos, diversos e diversos e assim vai aparelhos e, claro, ela não vai atualizar todos os aparelhos, ela vai atualizar só os mais importantes, os que mais vendem, os que são mais de segunda linha, nem sempre recebem o novo Android, infelizmente. Como a Samsung, que tem muito aparelho, a LG também tem bastante aparelho, a Motorola e a ASUS são empresas, a Xiaomi também, são empresas que são mais, na minha opinião, conscientes, eles não lançam tantos aparelhos, eles lançam menos. E, na minha opinião, eu acho melhor assim do que sair lançando aparelho à torta e direita. Enfim, então comenta aí, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri